Volta a nós E aí, cês tão vivos ou cês não tão, rapaziada? Cês tão vivos ou cês não tão, carai? Cadê a mãozinha pra cima, todo mundo e vem! Vum! 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 Já que o beat é de stress, tô pronto pra te esbancar Melhor você tomar cuidado e se esquivar Porque você nunca entende, meu mano, se liga na fita Você não acredita, eu tô rimando E é certo que você desacredita Não habilita, deixa falar Você tá ligado que aqui é o jornal Você desacredita, mas é o ditado Pode rimar, não desacredita não É isso, o ditado que eu canto pra você Tá ligado, mano, coisa que eu vou matar Esse cara agora é o russo dele, eu vou matar Desconfigurar, vou rasgar, vou cortar Mono, vou arrancar seu sogo Vou tirar, mandar uma crítica clandestina Se você não entende, meu mano, agora eu te morto Que é melanina Eu sou assassino a sangue frio Se você não entende delinquente Não quer dizer que eu sou assassino a sangue frio Que na batalha eu não posso deixar a chapa quente Caralho E aí, Mica, toma cuidado, hein, tio Clínica clandestina e os caralho Tem resposta do outro lado Mica na voz, 30 segundos, violentos Clínica clandestina Clínica clandestina Falou que vai fazer um monte de coisa que não consegue Ele falou Vai cortar, vai matar, vai fazer o quê? Se é o quê? MC da DQF? Pô Tá querendo, mano, até vender Sabe que agora vou te parar Por que o rap é o proceder Cê sabe, mano, que agora não vai constar Cê até falou que eu desacreditei Nunca desacreditei, sabe por quê? É um bagulho ditado das antigas que eu sei Mano, cê sabe que agora, maluco, na rap você se fudeu Eu nunca desacredito de ninguém O rap é a vida, quem não pode errar sou eu Entende? Agora, mano, a rima chega e estancara Quem não pode errar sou eu E na batalha eu acertei sua cara Uau! Terminou, volta 30 segundos para Mika Violentamente, sem massagem Amassa a face dele, parça Vá a cara dele de bigorna Porra, tô no... Sinto muito, mas hoje você morre com homens de gente Foi a última final da central Hoje é diferente o resultado Cê sabe que agora você para nessa fase Porque você é o MC de quase Jodão, cê sabe, tá no fundo do poço O cara chega olhando, mano, o mundo da cara de bobo Sabe que agora, mano, eu vou chegar e estressar Ele fala o Mika é foda, mano, o que que eu vou falar? Aê! Cê sabe, mano, agora você vence compensa Pararam, será? Será que ele pensa? Provavelmente não Cê sabe que é assim Todo mundo sabe quem já conhece o jornal Tranquilidade na batalha, cheguei pra te esplancar É certo que seu cérebro agora eu vou estourar Falou da Deep Web, pode pá Todos MC que me enfrentou no final foi parar lá É isso que acontece, fica quieto Cê sabe que agora Jodão aqui é guia lento Eu tô no fundo do poço Sua rima foi até rara Fui pro fundo do poço, fiz amizade com a Samara É isso que acontece, foi minha melhor amiga Me ajudou na vida, em todas minhas brigas Cê acertou minha cara, pode crer Eu sou guerreiro de favela Não me escondo, eu boto a cara pra bater É isso que acontece, cê pode me acertar Não adianta nada, eu vim pra te espancar Se você não entende, pode crer Cê pode me acertar, não quer dizer que eu não vá sobreviver Terceiro! 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 E aí produção? E aí produção? E aí DJ? Para aí Já que tem duas pessoas votando, duas pediu o terceiro round Quem começa? Terceiro e decisivo round Mica na voz, bate e volta violentamente DJ Quando você quiser Aperta o play, deixa os meninos se matarem Nossa! E aí família? O terceiro round Cadê vocês? Com a mãozinha pra cima Eu quero ver todo mundo, aquela energia fodida Vamos que vamos! Vamos que vamos! Uou! 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 Ei! Ei! Ó! Tipo assim ó Só que agora jornal, cê vai ficar só o pó Não vai ser sete dias plano, pra você é um dia só Na verdade mano, não vai ser trinta segundos Cê sabe vagabundo que seu rap são imundos O rap que são, sabe né mano, que soma Agora nessa batalha o jornal vai parar em coma Na verdade mano, escancara Agora cê vê que é verdade mano, o jornal então para Cala a boca mano, você tá fudido Falou que eu vou tá em coma, mas pra vitória eu vou ser induzido É isso que acontece se você nunca entendeu Suave, a vida agora cê não estendeu Falar de sete dias se espelhe O mundo cê cria em sete dias e eu acabo com ele É isso que acontece, eu sou destruidor E se você não entende de mundo é acabador Mano, cê falou acabador, cê quer acabar com o mundo Eu sou do rap mano, eu sou é criador Então, cê sabe né mano, é com amor E hoje na batalha aí você cria mais uma dor Você cria mais uma dor, seu infeliz No futuro é mais uma história e mal uma cicatriz Então cê fica quieto nessa ação Eu sou guerreiro de guerra, as feridas pra mim é coleção Só que mano, cê é fraco, então assuma Que adianta falar que é foda com cicatriz E batalha não ganha uma Então, cê sabe né mano, eu vou falar Cê falou que participou, no final cê não tava lá Cala a boca mano, cê não elabora É certo que o jornal é uma bomba que estoura Eu nunca ganhei uma batalha e o jornal não chora Ganhar batalha aqui dentro é fácil, eu quero ver ganhar lá fora Eu não sei só pegar exatamente